Mantenha-se à esquerda Radar semafórico reportado à frente Mantenha-se à esquerda para sair da norte Aí pessoal, você vem na casa do cara Tá dando a noite pra vocês verem 4 e 8 da manhã Ô, o cara dormindo ainda, véi Liguei, chamei, gritei Quer ver a cara de pau que ele sai dali de dentro Não sei nem que casa é Pra falar a verdade Quer ver a cara de pau que ele sai dali de dentro Ó, acendeu uma luz ali Acendeu uma luz no final do turno Vamos ver se ele sai aqui Rapaz, eu saio lá de longe Pra vir buscar o cara O cara dormindo, pessoal Vou te mostrar a cara do safado Salafrário Vou estacionar aqui mais na frente Olha Tem que fuzilar a rua toda Pra chamar o cara, véi Eu vou te falar, viu Esse Nilo é só Deus, viu Aí pessoal, ó Amarramos um caiaquezinho Agora vamos partir viagem pra Palmital Vou mostrar a estrada pra vocês aí Esperar o corno do Nilo ali Nilo é difícil demais Bora, bora Olha pessoal, mineirinho ali Jogar uma poeira na cara dele Olha aí, ó Olha aí Aí ele vai fofado 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 O que você acha aí, Nilo? Conta aí pra nós Não, tá certo Tá certinho, tá? Ah, uai Mineirinho tem que zoar ele mesmo, não tem? O Márcio é um tesourão de primeira, moço Tem que zoar ele mesmo, não tem? Tem que zoar ele Olha lá Vou fazer um pouquinho de poeira Vou fazer outra poeirinha pra ele lá, ó Quebrado Nossa, ele até tá chingando É umas horas Eu vou ficar Irmão Passa a última, a última, a última A última A última A última A última A gente tá aqui em passar de mim, ó Ó, vou correr Ele voltou, ele colocou pra correr Eu boto pra correr ou não? Eu boto pra correr ou não? Vai lá curva Ele tá ali aí Vai lá o carro, pô Vem pra cá, seu merda Esse relaxe é bom, velho Chega no palmitais Tem vida palmitais de mim Vai te xingar também Eu tô bom com você não, caralho Vai te xingar, velho Ó, Lila Tu vai ver Tu vai ver Tu vai, tu vai ver Garantir Tá merecendo Vamos lá, vamos pescar Seu chorão Mineirinha ali Mineirinha tá colado Esse mercado É, pessoal Esse mercado aqui é dos queijos Dos queijos? É, eu vou ter que desligar aqui Que eu não posso mostrar meu ponto não, pessoal É Que eu não posso mostrar meu ponto não, pessoal Que eu não posso mostrar meu ponto não, pessoal É É Grande, é grande, viu? Olha a vara, olha a vara Olha a vara Olha a vara Toma ele aqui, ó Bru As mares, não Que isso é um peixe? é um cavalo que a varinha é seis libras o que isso que foi de nada meiuca foi mesmo não tava vindo a supermissão que isso que é essa isso aqui é direto do Aliexpress é perigoso olha aí a isquinha do Aliexpress só ali só ali entendeu você é peixe Nilo? Sai, 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 eu faço a mão nele, deixa eu passar a mão nele de lado olha Nilo, você comendo amendoim de alho Nilo? Nossa, a merda o massa é foda, pra ir pro massa me esperar, cheirinho de peixe Mano, você já percebeu que você é o único dedão, né? você já pegou Nilo? peguei dois de uma vez só olha aí na destrói ah, dá meia água, os caras é sem vergonha não, é eficiência meia água? competência não tem coca aí não? tem um volto subindo e aí talvez atravessa como é que é aqui? vou apertar aqui e falar, aperta aí Manel saiu não? uou, uou, uou saiu não? Manel, son, son, son testando um, dois você tá no five? onde é que veio isso? aqui, aperta aí agora tá agora vem aqui Manel, cara de rato arraga tá no cinco, viu? qualquer coisa, isso aí você coloca no cinco só só eu peguei a fêmea de um grandão lá e ele ficou lá na cola vamos ver se ele tem peixe mesmo eu peguei no pé desse pau aqui não ó, tá porra grande, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, vai lá eu peguei com sua linha tem a melco aí não? ah, cuidado da rézinha do seu caiar você viu? falei pra você, bebê? peguei sua linha aí não, né? peguei agora eu não tirei? eu não tirei? ah, é a cerca lá, é a cerca aham se você vai se eu não tiver e ele não viu nós não, mineirinho viu? viu não tá lá ó, peguei, mas oi, peguei perto, né? aham vem vai ficar lá sozinho ó acho que não tem mais peraí, mano ainda é meio a isca, amarelo e era maior, não sei joga então a gente vai mais devagar tá junto dele aqui, maneirinho ó, tá ó tá do lado, é um do lado do outro é? aham tá ainda? não, peraí sumiu, só tá um agora veio mais pro raso, né? tá bom, mano vamos pegar o outro pode tirar, maneiro garante seu é bom, vai caramba foi na jujuzinha poxa, o peixinho bom não é? nem brigou muito não vou com a papai o outro veio da minha, maneiro é azul não é? não vamos agora aaaa esse é aqui, maneiro filma aqui, filma aqui esse é grande é nada o peixe bonito, velho o peixe é grandão, né? vira pra cá a cor dele, velho achei a cor dele muito bem olha o rabo dele bem grandão aqui é um pinima esse tem potencial esse tem potencial genético o negócio criado de gado isso é é da pecuária foi criado na ração tá quase quarentena, mano quarentena dá uns 38, 39 vai vai neguinho sai voado pegou? tá azul, né? tá azulzinho é azulzinho rola nada, viu? tá bonitão, bichão tá azulzão mesmo aí foi bonito, é azul ah, mano, vamos parar aqui deve estar aqui o Cajun foi aí que nem o Cajun olha pessoal, maneiro ele pegou um azulão aí dois metros e meio tá, pulo, solta mostrar, tá preparado, pavio? o bichão aí, ó, azulão do pau e tal o bichão azulzinho é bonitinho, né? dentro d'água fica azulzinho é pra ficar maior, né? vou mostrar direito ah, tá o que a gente faz com o peixinho aqui, ó? vamos soltar pra poder ter mais pra gente pensar depois olha lá, bichão azulão você vai reproduzir bastante, viu? aumentar pra nós aqui aí aí, sem vergonha eita eita bonito, viu, Márcio? eita bonito, viu, Márcio? eita como, menininho tá, porra iiiihuuu eita 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 Não, bebê, ia ter olho, calma Quero machucar você Agora pega no cupimzão, doido Hã? Será? Ah, mineirinho, 42 E pessoal, ó Pego na firezinha Tá muito cupimzão, do bichão Vamos fazer o mais importante aí, de tudo Já tô saindo Me jogou água até no saco Rapaz do céu Não, ele quis ter tirado foto, não Safado Que não gravou Não Vamos ver só uma olhadinha Bonitinho O curudo do zão Ai, bichão, ó Só o curudo do Bara Tchau, tchau.